Assim, eu fui indo e em três meses eu perdi 25 quilos. E eu mantenho até hoje. É o mesmo peso que eu mantenho até hoje. Isso já faz. E como está a glicose, a pressão e as crises de gota? Melhorou tudo. Melhorou tudo. Eu não tomo mais nenhum remédio. Eu nunca mais tive crise de gota. E, sabe, absolutamente melhorou tudo. A pressão normalizou. A glicemia normalizou. Os exames todos normalizaram. Maravilha, né? E mais um caso que a gente vê de remissão do diabetes, da hipertensão, gota. A gota está... Inclusive, muitos profissionais ainda associam, recomendam para evitar gota, diminuir o consumo da carne. E a abordagem acaba sendo bem diferente do que a gente vê como funciona na realidade, né, doutor? Exatamente. A recomendação que eu tive quando eu tive o diagnóstico de gota foi exatamente o que eu faço hoje. Eu falaram para mim, não, você não tem que reduzir carne vermelha, não pode comer frutos do mar, não deve tomar vinho. Na verdade, é exatamente o que eu faço. Eu não tenho nenhuma... A base da minha alimentação é proteína de origem animal. E eu não estou... Se eu tomo alguma coisa de bebida alcoólica, eu tomo vinho. Eu não tomo cerveja. Eu gostava muito de cerveja, nunca mais. Então, eu raramente tomo. Então, a recomendação é exatamente ao contrário do que me recomendaram ou que eu faço e eu nunca mais tive absolutamente nada. Então, é uma coisa impressionante como funciona, né? A gente vê... E depois que a gente vê isso na prática, a gente não consegue mais fechar os olhos para isso. E daí, quando a gente começa a ver os trabalhos, o que os trabalhos mostram? Então, é exatamente isso, né? Que melhora para quem tem síndrome metabólica. É uma coisa fantástica, né? Rescissão de carboidrato é uma coisa fantástica, porque melhora muito e rápido, né? 25 quilos em 3 meses. Cara! Depois de sofrer tanto para tentar emagrecer 5, 6 quilos, eu acredito que tenha se exercitado muito, passado fome, contado calorias. Então, e daí... Exato. E daí, assim, eu fazia... Eu jogo tênis até hoje, mas na ocasião eu jogava ainda. Mas você jogar tênis com 103 quilos é uma coisa, né? E você jogar tênis com 80... E não é só isso, né, doutor? Como ex-obeso, eu sei muito bem, você sabe muito bem, que não é só o peso, mas vai muito além. É sobre autoestima, é sobre bem-estar, é sobre autoconfiança, é sobre não ter vergonha do próprio corpo. Então, muitas vezes, esses sentimentos que puxam para baixo acabam despertando vontade de comer mais, de buscar o conforto na alimentação. E a gente acaba se punindo, né? Não, preciso me esforçar mais. E o foco está no lugar errado, né? Está completamente. Quando a gente pensa... Eu falo muito isso para os pacientes, é... Esse conceito que a gente tem da obesidade, de comer menos e se exercitar mais, né? Ele é falho, né? Então... E vai...